O poema Caso do Vestido é uma obra do poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade. Ele apresenta uma história ligada à estrutura familiar patriarcal. No palco do Teatro Torquato Neto, a artista piauiense Ibi de Lima interpreta as cenas em espanhol. Era uma senhora de lejos. Vestro padre se enamorou. Se perdiu tanto de nós. O monólogo teatral que traduz o poema brasileiro busca contar uma história cheia de emoções. Olha, o Caso do Vestido é um texto maravilhoso que foi extraído do livro Rosa do Povo, escrito por Carlos Drummond de Andrade na década de 1930, no finalzinho dos anos 30. E ele fala sobre essa violência, não só física, mas a violência psicológica que as mulheres sofrem, que sofriam naquela época, veja bem, escrito mais ou menos em 1937, e que ainda hoje a gente percebe essa violência latente. Então ele conta, por meio desse vestido, utilizando ele como ferramenta, o que se dá, o que engendra a história inteira, por conta desse vestido, que entra como morte, mas que sai contando toda uma história de sofrimento, de traição, de abandono, não só da mulher, a mãe, mas também dos filhos, por conta de uma terceira pessoa. Então fala todo um sofrimento que a mulher vem passando, e sobretudo alertando a questão da violência psicológica e física contra a mulher. A direção do espetáculo é de João Vasconcelos. Para ele, o poema tem uma riqueza poética e interpretativa. Um espetáculo que já, inclusive, rompeu fronteiras, né? Ele foi já para a África, se apresentou duas vezes em Portugal, foi abrir o festival em São Paulo, se apresentou na capital, mas também em Santos. Esse espetáculo também foi montado para celebrar os 25 anos da BID, enquanto atriz, fazendo um monólogo, que é um desafio. Outras montagens já foram feitas, do caso do vestido, que na verdade nem foi escrito para teatro. Mas as pessoas têm uma paixão especial por esse conto do Carlos Drummond de Andrade. A encenação também traz reflexões sobre temas como o sofrimento familiar. Após a apresentação, um bate-papo com o público fechou o espetáculo. A partir da literatura, a literatura traz possibilidade para que nós, da sociedade, fazemos essa reflexão. E esses temas fazem com que a gente perceba determinadas coisas que, no dia a dia, a gente passa e não enxerga aquelas situações que acontecem na sociedade. E é por isso que uma peça teatral, por exemplo, um poema, ele vai trazer justamente dentro do teatro ou fora, para que as pessoas acordem para as situações que o nosso dia a dia. Porque essa violência, ela passa a qualquer momento. E por isso que trazer essa discussão dentro do teatro faz parte para que a sociedade e para as pessoas que vêm aqui para o teatro, elas consigam, dentro desse ambiente, aprender mais ainda como visualizar e visibilizar situações que a nossa sociedade perpassa a cada dia.